Tá aqui, ó, o Raça Negra e o Grego. Vai ele cantando aí. Isso é o Raça Negra cantando aí. Tá aqui na brincadeira. Como tá na brincadeira, aí fica tudo perto. Mas a gente não tem esse negócio de tá botando de cara com de gaiola, não. O negócio da gente é brincar com o solto e com o mato. Tá tudo perto aqui, ó. Tem outro ali em cima. Dá três metros. Dá três metros, não. Tá uma galera aqui, ó. Tá aqui, ó. Cuida gaúcho, cuida gaúcho. Cuida gaúcho. Fala gaúcho. Cuida. A brincadeira tá boa? Tudo boa, né? Aqui, graças a Deus. O Digilda ali brigou. Tá com ele na mão. Digilda. Olha lá. Olha aí, ó. Olha o Digilda ali cantando. Bonzinho de mão. Tá aqui a galera todinha aqui. Acabou. Não falta não. Tá aqui o meu amigo Dário. Tá armado, Dário, viu? Raça Negra. Ele vai mandar o vídeo pra mim. Cuida. Vou botar aí no grupo pra vocês verem, viu? Que é obrigado.